E a polícia vai investigar o que teria provocado um grave acidente hoje na BR-153, próximo a Onda Verde. Uma pessoa morreu. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motociclista seguia pela BR-153, sentido Rio Preto-Onda Verde, quando bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. O acidente foi próximo ao CDP de Rio Preto. O motorista do caminhão disse que não viu a vítima e passou por cima dela. Um outro caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e passou por cima da moto que estava caída na rodovia. O trânsito ficou lento no local e parte da pista ficou interditada. A polícia está investigando o que teria provocado esse acidente. Os motoristas dos dois caminhões não sofreram ferimentos.